Você me manda na mesa, você pode ir na mesa, tolha, tolha, tolha! Não que essa relação de amor tá aí nas séries, games e tudo mais, tanto os casos bons quanto os que não são tão bons assim, mas tá uma coisa muito legal, assiste o vídeo aí que você vai gostar, então dá um play e vem se divertir com a gente. Dia 12 aí de junho, dia dos namorados. Uma data aí tão querida por tantos, tão odiada por muitas maiorias, alguns dizem que é triste você passar o dia dos namorados sem namorado, mas esse mesmo pessoal não reclama de passar o dia do índio sem o seu índio, é uma pena, porque o dia do índio é um dia mais legal do que o dia dos namorados, mas essa data chegou aí, uma data boa, é uma data que você vai na, qualquer lugar que você sair pra comer no dia 12, 12 vai tá lotado, seja lanche, seja pizza, seja comida japonesa, vai tá mais caro. Eu nunca fui assim, dia 12 nem nada, vai, vai tá lotado, impossível, com certeza vai estar mais caro. Eu ouvi falar que o motel fica mais caro, ou seja, qualquer coisa que você quiser fazer a 2 no dia 12 é mais caro. Mas tá aí, o pessoal gosta, minha dica é que vai dia 11. E uma outra dica, pessoal aí, que acabou de passar aqui na rua, manda carro de sol na porta de quem você ama, sabe? Aqueles que chegam com faixa, chegam cantando desde a rua, assim, sabe? Você ia aqui, só fazer a pessoa largar, né? Chega falando isso, o romantismo tá em alta, serenata, chama, chama que tanto de gente, assim, vai na casa do teu amado, não muito de noite, pode ser umas 9 horas da noite, chega com rosas, fala que ama, com faixa, põe faixa na rua, mas enfim... Você faz isso? Não, eu não tô zoando, é só acaso, não faça isso, pessoal, não faça... Sei lá, é muito ruim, imagina você chegar na tua casa e tá aquela faixa, te amo, não sei o que... Mas, é, o mundo pop em geral aí, é um mundo, o mundo pop, geek, nerd, é um mundo recheado de... Casais. Não só casais, mas o amor, né? O amor. Você pega os filmes da Disney, antigamente, era bem padrão, a pessoa, você media a felicidade dela, se ela tava junto com outra pessoa. No final, a pessoa sempre tinha que ficar junto com outra pessoa, até eles arriscaram fazer Mulan, né, que Mulan, ela não ficava junto, não, não aguentaram com o Michato tiveram que fazer Mulan 2, pra fazer a Mulan ficar com o par lá, romântico dela. Aí, hoje em dia, tá meio que saindo disso, você pega... O próprio Frozen, né, Frozen, Frozen tem e não tem, são duas irmãs, uma é toda romântica e a outra é mais seca aí, que é a Erza, né, a mais popular. Dizem que agora no 2 também ela vai ter par romântico, né, eles vão comer chá pra fazer par romântico, eles não aguentam pra deixar um personagem sozinho. Não pode. Não pode. E, mas tá recheado aí, você pega, até Toy Story tinha, o Woody tinha o parzinho romântico, entendeu, né? O Bacerdin não tinha. Não, mas já tinha um, sempre tem que ter no mínimo um aí. Um casalzinho. Um casalzinho, o amor, ele se demonstra de muitas formas. Você pega, por exemplo, o Shrek, o Shrek, Shrek, que eu comecei a fazer maratona recentemente, o Shrek, ele se apaixona pela Fiona e a Fiona por ele, antes mesmo dele saber que ela é uma ogra, né, ele se apaixona por ela na forma humana dela. Depois que ele descobre que ela é uma ogra e vale muito mais a pena. Tem o amor do burro, pelo dragão. Na verdade, acaba sendo o contrário, eu tava revendo, né, assim que chega lá, a dragoa que se apaixona quase que de cara pelo burro. Ela que tá toda dengosa. Não, mas eles brigam lá, né, na que eu tava vendo, eles estavam brigando. Então, isso que você viu é um ponto legal. No Shrek 4, que chama o Shrek pra sempre, o Shrek faz um feitiço lá, que é como se tivesse uma outra alternativa, que ele não conhecesse a Fiona, sabe? Que aí ela não foi presa na torre e tal. Aí ele chega lá, numa parte que tá a dragoa, aí eles jogam o burro e falam, vai burro, faz tua mágica. Porque no 1, assim que ele chegou, a dragoa já se apaixonou, parou de atacar. E no 4, não. No 4, ela saiu atacando. Qual que é a minha teoria? A dragoa, no 1, ela ficou muito tempo com a Fiona. E a Fiona sonhava em ter um príncipe cansado, devia conversar com a dragoa. É, e a dragoa deve ter crescido com essa mentalidade também. No 4, como ela não cresceu junto com a Fiona ali, né, então eu acho que não tem muito disso. Não tem que pensar nisso. O amor, ele não tem idade, né, não tem idade, não tem crença, não tem nada. Você pega, por exemplo, o Jon Snow, ele namorava com a Dainé, que era a tia dele, embora ele, quando descobriu que era a tia dele, ele deu uma desanimada, ele não queria mais ficar com ela. Ela continuava mal, ela querendo beijar ele, ele beijava-se com má vontade, e fez jeito até ela morrer. Foi desgostando, desgostando até morrer, tanto que ele foi preso no final, parece que ele foi preso com gosto, sabe? Mas, idade não importa. Você pega, por exemplo, no Dragon Ball também, né, no Dragon Ball a gente tem um par romântico aí que eu acho muito legal, que foi o Tranks e a Mai, o Tranks do futuro, né? Ele sempre foi um cara muito sofrido lá, viu todo mundo morrendo, sabe? E foi legal eles põem um par romântico pra ele, até porque no Dragon Ball Super, a Buma morre. O problema é que o Tranks morre no Dragon Ball Super, o Goku Black mata ela. Ué, quando foi isso? Na saga dele. Na saga do Goku Black começa... Mangá? No anime, começa uma das melhores, inclusive um dos melhores é o Dragon Ball Super. Mostra no futuro, o Tranks tendo que enfrentar o Goku Black, a Buma tendo a fazer uma mágica. No futuro que a Buma morreu. É, no futuro que o Tranks tá sofrido lá. Só que o problema é que essa namorada dele, ela, quando o Goku era criança, ela já era adulta, já tinha quase uns 40 anos. Não, tinha 40 anos, não tinha, ia ter uns 20. Não tinha, ela tinha um jeito de tiozona. Não, tinha uns 30. Tá, vamos pra ela ter uns 20. Só dali, até o final do Dragon Ball, ela ia ter passado no mínimo uns 20 anos. Mas ia se transformar ali em criança. Então, olha que mulher sortuda. Ela tem o quê? Deve ter uns quase 60, 50 hoje em dia no corpo de uma menina. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu pensei que quando eles se transformaram em criança, deve ter pagado a memória dele, e esse ficou criança. Eu acho que não ela pagou. Mas tá aí, ganhou duas vidas e agora vive um romance aí com o Tranks do futuro. Eu não lembro o que foi. Ela é sortuda. Sortuda. E o mais legal é que essa transformação aí dela pra criança foi contada no GT. Só que o GT não existe comparado com o Super. Então, é um erro de fuga, um fuga de roteiro. É, não faz sentido. Mas tá aí. Todo mundo sabe. Quem não sabe, tá aí o GT. Você não conta. O acontecimento aconteceu no GT. O GT não é carona. O GT não existe, mas aconteceu no GT, eu falo. Então, lide com essa contradição aí. Essa dificuldade. Além disso, ainda falando de namorados, a gente tem um caso aí um pouco tanto estranho também, assim, de amor, que é o da Peach com o Mário. Ah, mas não tem amor, não. Então, dá a entender que os dois... Repara pra você ver. Toda loja, toda página geek, alguma vez, pra referir ao Dia dos Namorados, colocou o Mário e a Peach junto como um par romântico. Inclusive, a nossa página lá do Facebook tem os dois juntos. Só que qual que é o problema? Parece que os dois nunca ficam juntos. E tem ainda uma pior contradição. Nesse último Mário aí, que é o Super Mario Odyssey, pelo último jogaço de Nintendo Switch, qual que é a história do jogo? O Bowser, que é o Copa, rapida a Peach porque ele quer casar com ela. E ele vai de mundo em mundo destruindo os mundos porque ele quer um item específico. Ele vai num mundo e pega o vestido, vai no outro mundo e pega o bolo. Ele vai causando uma destruição. E a Peach, por todo caminho, gritando o Mário, Mário, me salve, me salve, me salve. O Mário vai atrás dela. Ao final que o Mário consegue salvar ela, e ele vai indo pra passear com ela, aí o Bowser aparece de novo e fala, não, não, ela vai ficar comigo. E puxa ela. Ele vem sequestrando ela. Aí o Mário puxa, puxa, aí ela ainda fica indecisa entre os dois. E decide não ficar com nenhum dos dois. Ah, ela é empoderada. E vai viajar pelo mundo. O problema não é ser empoderada, o problema é que ela tá fazendo duas pessoas de vez. Fala que não quer, não pede a ajuda do Mário, entendeu? É, isso é verdade. Tá certo. Fez a história inteira pra dar nisso. A gente questionou em algum outro aí, eu acho que foi no trabalho, sei lá, sobre o Mário receber uma pensão da Peach, né? Ele deve receber, sim, por esses trabalhos. Mas mesmo assim é sacanagem, bicho. Ele não é amor, não. Ela não serve de amor, né? Ainda nessa linha de não amor ou amor, A gente tem o Doug e Fanny e a parte maionese. Esse aí é amor patônico, né? Eu não lembro se o desenho chamava Doug ou se eu chamava o Fantástico Mundo de Doug. Né, Doug. Doug. Doug era um desenho da cultura, né? Era do SBT ou da cultura? Hoje em dia passa na cultura. Era do SBT. Era um menino, ele era comum, né? Hã? Era um garoto comum. É. Ia gostar da menina e a menina nem sabia. Ele gostava de desenhar, que ele desenhava um homem com a dora, ele tinha uns amigos. E tinha um menino que chamava Pati Maionese. É. Que depois eu quero ver em inglês se é maionese mesmo. Pati Maiô. Não sei se é maio que é maionese. Mas enfim. Ele tinha um amor, assim, nossa, ele amava ela de paixão. Quando eu assistia, quando eu era criança, teve três fases na minha vida desse relacionamento deles aí. Quando eu era criança, eu achava que eles se gostavam, entendeu? Faltava só a oportunidade. Que os dois se gostavam. Quando eu cresci um pouco mais ali perto da casa dos 20, eu comecei a achar que a Pati Maionese sabia que ele gostava dela. Ela não gostava dele e ainda se aproveitava dele, entendeu? Ela devia ter um outro relacionamento, eu não contava pra ele. E ficava fazendo ele de bobo, sabe? Só pra ter aquele gostinho. E agora que eu cresci mais um pouco, agora que eu tô na faixa dos 30, eu acho que, tipo assim, ela não sabe o que ela tá falando. Acho que ela simplesmente... Eu sempre achei isso. Acho que ela não faz ideia. Ah, não faz. Não faz ideia. E ele é muito introvertido, assim, muito sem jeito. Ele fica sem jeito quando fica perto dela. Mas ele é uma de paixão. E se essa terceira teoria for a certa, então eu acho que quando ele se declarar pra ela, já vai ser tarde demais, né? Porque ela já vai ver ele como um hiper amigo, um cara super gente boa. E os casos dos dois não vai dar certo. É, não vai continuar a história, né? A história não continuou. Quem sabe? Mas pessoal, então isso foi só um bate-papozinho aí. Tem muito mundo, é muito mais, né? Tem... Tem... O Edward Pai Widen. Tem, nossa, se a gente for citar. Tem o Dante's Inferno lá, que o Dante vai no inferno atrás da Beatriz. Pra salvar a alma dela, da amada dela. Tem, se ele é algum, a Serena com o Tuchetumato, Tuchetumato. Ai, não sei falar. Tem mais algum? Tem o Pato Donald com a Margarida. Tem o Mickey Camino. Se a gente for ficar citando aqui, tem... Trouxe isso. Tem muitos casais. Mas a gente ia fazer só um bate-papo legal. E ia ser um programa sobre games hoje. Mas eu optei por colocar essa data especial. Pra gente deixar pra games semana que vem. Que aí tem E3. Aí a gente comenta tudo que teve de bom. Pessoal, lembrando o dia dos amorados aí. Eu chego, não corre. Garante um presente. Não vai dar buquê de flor. Não vai dar presente genérico. Não vai dar chocolate. Não vai pegar fila. Dá um presente que a pessoa gosta. Sabe? Apesar de eu ter loja e eu fazer questão de vocês comprarem aqui. Se vocês não tem dinheiro, cara. Dá um presente autêntico. Dá uma declaração. Dá uma coisa assim. Dá uma carta. Dá uma carta. Mas de preferência dá uma carta junto com o produto da Geek Power. Então, a gente vai ficando por aqui. Se vocês precisarem de presente, a gente tem presente pra caramba. Tudo que a pessoa tem. E até semana que vem. Com o programa de games aí. A gente agradece quem vai ficando por aí. E quem quiser acompanhar a leitura de comentários. Vai começar do último vídeo. Vai começar com o programa. Então, até semana que vem, pessoal. E quem fica, muito obrigado. Pessoal, então a gente vai fazer aí nossa leitura de comentários do último vídeo. Antes de mais nada, agradecer a todo mundo que assistiu. Até o momento a gente teve... Até a hora que eu saí do trabalho. Tavam 51 visualizações. Aparentemente a gente perdeu duas nessa meia hora. Caiu pra 49. Não sei como. Diminuiu. E teve 93 comentários. Então, vamos lá. A Elba tá num mau humor hoje. Ela tá... É por causa dos namorados, Elba? Não. Comprei um salgadinho pra ela de... Fui num real. Comprei dois salgadinhos por um real. Daqui a esses isoporitos. Ainda tá no estresse. Comprei uma bolacha por um real. Comprei uma peia. Tinha que tá mais feliz, Elba. É, né? É, ué. Embora que eu virei o Paulo Good, o Paulo Bonzinho. É. Até quando que dura? Ah, não sei. Levando. Sabia que isso é uma estratégia... Estratégia não? Isso é uma técnica criada na era grega. Chama estoicismo. Quem tiver curiosidade, depois pesquisa. Começando com os comentários do Celso Rian. O Celso que agora tá pegando mais firme no canal dele. Ele fez um vídeo aí sobre a HQ do Batman, no casamento. Fez uma HQ lá do Shazam. Isso aí, Celso. Todos os vídeos estão muito legais. Depois você deixa o link aí pro pessoal que quiser acompanhar. Ele falou assim, ó. Vale lembrar de dois lançamentos no final de maio pra junho. Que vale a pena assistir. Montes do Panto e Godzilla 2. É engraçado que tanto ele quanto o Marco comentou assim, ó. Ah, tem uma coisa que sai no final de maio, começo de junho. Não! O vídeo não é sobre coisa que sai no final de maio. O vídeo não é sobre coisa que sai em junho. E eu não vou pra Godzilla aqui, não. Credo. O outro aqui é a Yoba falando assim, ó. O Paulo pede presente que nem uma divindade. Pede sacrifício. Cá, 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 cá. Eu peço muito presente, ó? Pede. Peço nada. Sabe o que eu ganhei de presente? Se andava? Um mês pro ano você fica pedindo. Uai, cara. Eu quero presente. Não é pedir muito. O Paulo bondoso merece. Rafael aí, ó, comentou. Ah, o Rafael também da Divisão Tocuzados, que tá devendo casts. E hoje, que é aniversário do Ghost Toc, né? O dia que a gente tá gravando, dia quinta-feira, dia 6 de junho. Eu gostaria de mandar um abraço pro Fael aí, que acabou por muito tempo. A Ghost Toc, o pessoal lembrando mais dela de mim, mas o Fael teve uma importância tão grande, às vezes até maior que eu, na criação da Ghost Toc, entendeu? Depois o Marku entrou, o Marku ajudou demais, ele e a Elba, que entraram logo em seguida, mas, sabe, alavancaram demais. Obrigado, Marku. Obrigado, Fael. Obrigado, Elba. O Fael falou assim, ó. De nada. Os filmes de heróis começaram com Blade. Isso também foi um comentário recorrente. Pessoal, eu tô falando, eu imagino filmes de épocas. Igual tinha aqueles filmes do Batman da Feira da Fruta, foi uma época. Teve aquele Batman que tinha o Charada, que era o Jim Carrey. Outra época, teve a época do Blade. Aí, eu citar que X-Men e... X-Men e com Spider-Man começou, eu acredito que esses filmes são na mesma era que esses que a gente tá vivendo agora. Tanto é que tá saindo um X-Men agora, depois de 22 filmes da Marvel. Por isso que eu não citei Blade pra começar. Aí, a gente tem mais um comentário aí, que é do Elton Laurindo. Ele falou, Fênix Negra vai flopar fortemente, infelizmente. Ó, o Elton, eu acredito que não vai flopar, não. Fênix Negra vai ser um filme legal, apesar de ter recebido a pior nota de um filme de X-Men. Recebeu só 21% de aprovação. Enquanto o Logan teve 93%. Mas não vai não. E lembrando que o Elton duvidou que vai sair o... Eles vão anunciar o novo Xbox na E3. E a gente apostou 20 reais. O Elton, se eu ganhar, eu não vou ter dó. Eu vou cobrar muito. Eu vou cobrar, tipo assim, todo dia. Eu vou... Tipo assim, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Você já tem meu dinheiro? Eu vou gastar mais dinheiro saindo daqui e indo em Mococa com gasolina. Mas eu vou ficar lá perto de cima. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Mentira, Roberto. Só três vezes por dia. Pessoal, então esses foram os comentários. Os principais comentários que a gente teve aí. A Elton tá com uma cara de tacho. O que você tem na época, a cara dela? O que você tá com cara de tacho? Não tá com cara de tacho, não, pô. Hoje ela tá putaça de raiva. Isso só porque eu mostrei o vídeo do Sérgio Malandro no Mib, é isso? Não. O pessoal... Porque ela foi a parte boa. Eu não fiz nada. Eu trouxe péia, trouxe salgadão, biscoitão. Eu fiz alguma coisa. Pois é. O Elton tá fazendo agora. Nossa, tomei fumo no ar. Pessoal, se isso for uma edição... Obrigado. Então, a gente agradece a todo mundo que assistiu aí. Se for uma edição, eu não vou sobreviver. E até a semana que vem. A semana que vem a gente volta e vamos falar de games. A gente tem muito papo falando de games. Ah, isso tem mesmo. Lembrando que nesse domingo, o Marcão possivelmente vai fazer uma live de Nintendo Switch. Então, pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu. Até a semana que vem. E não esquece. Preciso dar um presente aí pra namorada, pro namorado. É Geek Power. Não vai dar a coisinha... Igual o Paulo. Eu não vou dar. Eu acabou de falar que não deu péia. Não foi de desnumar. Foi pré-desnumar. Então, vem aí pra Geek. Pessoal, até mais. E se vocês quiserem dar péia também, vocês falam que eu compro um real e vendo pra vocês. Tchau. Até mais. Eu comprei 12 dessas. Pra quando vocês comprarem o presente que vocês vão lá na Geek, chegar bonitinho. Comprei dois desses. Um eu já comi mais cedo. Bom, hein? Gostoso. Comprei uma bolacha. Um real. E mais uma péia. Quinze reais. E aí eu vou ficar reclamando. Fala se não for uma pichincha. Foi eu. Então, vamos lá que agora eu vou comer uma péia. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.